Oi, bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou a Marina Guttler e no vídeo de hoje faremos uma resenha completa de todos os produtos lançados da coleção lábios da Marisade que vem falindo muita gente, no caso eu. E essa nova coleção chegou com três opções de lip liner, ou seja, lápis de contorno labial, que são essas três aqui e uma é apenas cintilante, que eu vou mostrar pra vocês. E cinco opções lindíssimas de gloss, que são essas aqui, que eu vou mostrar cada uma pra vocês. E apenas uma delas não é cintilante. Falando de embalagens, a embalagem é de um lápis comum, é um lápis apontável, então você tira a tampinha e aí você já vê o produto aqui. Como vocês podem ver, eu já usei, né? Claro que eu ia testar, não me aguantei. E uma coisa que eu gostei bastante é que a embalagem, ela já vem com a cor do produto, então isso vai te facilitar muito a vida quando você precisa procurar um lápis de boca pra comparar com o seu batom. E eu deixei uma fechadinha aqui porque ela é entregue apenas com esse plastiquinho em volta. Os outros eu já abri. E a embalagem do gloss, ela é desse jeitinho, ela é entregue desse jeito, tá vendo que tem esse plastiquinho? E aí quando você remove o plástico, ela fica desse jeito aqui, sem nenhuma informação, então você só vê a cor do produto, inclusive achei essa embalagem bem bonita. E o tamanho é ótimo, é bem compacto, tranquilo pra você levar na bolsa, na nécessaire. E só uma coisinha diferente, quatro deles tem 6.3 gramas e só o Yes I Do tem 3 gramas. Gente, não repara porque eu tô me acostumando com o Invisalign, tá? Tô falando em todos os vídeos aqui pra vocês não estranharem. Então às vezes a palavra sai meio esquisitinha. Abri a opção must have aqui que eu queria mostrar pra vocês, que eu adorei essa embalagem por dois motivos. Um, quando você retira o produto, geralmente a embalagem de gloss, ela é curtinha aqui. E aí o seu gloss vira uma meleca. Quem nunca melecou um gloss? Pois é. E aí o que acontece? Quando você retira, o produto já vem removendo o excesso no caminho aqui, porque ele já é mais compridinho, tá vendo? Então isso te facilita demais a vida, primeiro pra não melecar aqui, e segundo que já vai dosar uma quantidade boa pro seu pincel. E falando em pincel, olha o tamanho desse pincel. É um tamanho ótimo. Essa partezinha aqui é ótima, a quantidade que fica nele também é ótima, e ele encaixa perfeito aqui pra você. Então em uma passada só, você já aplica praticamente na boca toda. Depois eu vou falar da textura desse gloss aqui, que eu achei ela bem interessante. E a embalagem não é igual, mas essa partezinha aqui é muito parecida com o BT Plump da Bruna Tavares. Então é muito bom, porque não fica o produtinho aqui melecando. E aí o que eu falei pra vocês, tá vendo? O produto não fica melecado aqui, dá tudo certo. E aí você pode deixar ele tranquilinho na sua bolsa, tranquilinho na sua gaveta. Então bora pra esse swatch, que eu já tô ansiosa aqui pra falar pra vocês tudo que eu achei. Bom, eu vou começar com a cor Soul Mate. Olha como transfere. Baby Lips, Good Times. E olhem que tons lindos. Essa primeirinha aqui, então, é a Soul Mate. Ele já é um rosado e ele é o único com cintilância. A Baby Lips, ele é o único tom mais frio e ele já é mais acinzentado. Inclusive, eu até vou mostrar isso depois pra vocês, porque que nem, por exemplo, ele fala que ele é pra todos os tipos de pele. Mas, por exemplo, eu que tenho um fundo mais... Um neutro, mais puxadinho pro quente, eu já acho que acinzenta demais em mim. Então isso já é um ponto de atenção aí pra vocês. E essa última aqui, que é Good Times, é um malva. É um rosa com fundo malva. Eu achei, assim, muito lindo. O que eu posso contar de textura já aqui pra vocês, só na aplicação da minha mão, é que ele tem uma textura cremosa. Então ele consegue transferir bem. Como vocês viram, ele pigmenta. Não é uma alta, mega, super, ultra pigmentação. Ele pigmenta. E aí você vai construindo a cor. Quanto mais você aplica o produto, mais ele adiciona a cor. E enquanto ele está molhado, ele vai continuar com essa textura cremosa. Mas ele seca super rápido e aí depois ele já vai ficar mate e bem sequinho. E pra ele transferir, você vai ter que ficar esfregando, viu? Porque, olha, tá vendo? Eu tô colocando força aqui. Transferência mínima, mínima, mínima. Três fórmulas, eles têm óleo de jojoba e cadelila. Ou seja, você vai, ao mesmo tempo que você aplica um produto, você vai hidratar o seu lábio também. Porque a gente sabe, geralmente, quando os produtos são mate, eles ressecam a boca, vai te incomodar. Então, ao mesmo tempo que você já aplica o produto na boca, ele já vai ficar confortável e já vai estar hidratando também. Vamos ao gloss! Gente, como eu amo gloss? Eu tô numa fase muito de gloss, vocês não têm noção. E eu vou começar pelo Yes I Do, que é o único que tem efeito mate. Mas eu não estou falando de textura ou acabamento, que é aquele que fica sequinho, que eu falei pra vocês. Não, é o único que não tem cintilância. Must have, lost berry, lost, nude me. Posso contar pra vocês que todos têm um cheirinho bem levinho, bem docinho, bem gostosinho. Dá até vontade de comer. Parece coco, sabe aquela balinha de coco? Então, é isso. E começando pelo primeiro batom, que eu já vou colocar aqui as cores pra vocês, que é o Yes I Do. Esse aqui é um batom inspirado no casamento da Mari. Ela tá vivendo esse momento de noiva. Então, esse aqui seria um gloss que ela usaria no casamento dela. Então, por isso, talvez ele seja o único diferente de toda a coleção. E quem sabe mais pra frente, né? Vai que ela não desenvolve outros. Porque esses aqui são cintilantes e esse aqui é o único com efeito mate, que eu falei pra vocês. E aqui no vídeo vocês já vão reparar bem os quatro com a cintilância e ele também o único preenchedor com a cor única e sem a cintilância. Esse segundo é o Must Have. Ele é bem rosinha, bem bonitinho. E ele tem um brilhinho prateado muito lindinho. O Berry já vai deixar um avermelhadinho, aquele aspecto mais de carinha de saudável, sabe? Sabe quando você aplica o Lip Tint e fica aquele efeito rosadinho, bem bonitinho? Ele já vai adicionar um pouquinho mais de couro. O Lust, ele já tem o objetivo de ser transparente. Ele já é mais perolado. Mas quando você aplica na boca, ele não fica tão transparente assim. Talvez por cima de outro batom fique muito bonito ou por cima do lápis. E ele também vai dar aquele efeito molhado. E por último, Nude Me. Esse aqui, a diferença desse pra esse aqui, nesse aqui é o, peraí, Must Have. A diferença dele é que o Must Have tem o brilhinho prateado e o Nude Me tem o brilhinho dourado. E se vocês repararem, o Nude Me, que é esse aqui, ele já tem um rosinha mais queimado. E esse aqui já é um rosinha mais aberto. E é importante falar pra vocês que nenhum dos batons é plump. Ou seja, nenhum deles vai aumentar os lábios, dar algum outro tipo de efeito. E se você não conhece a textura, a gloss, ela não seca. Ela sempre fica com esse efeito molhado, tá bom? Então olha só, o lápis aqui já secou. Ele já tá mate, bem sequinho. E olha só o que eu falei pra vocês. Tem que lutar, viu? Pra que ele saia. E só na aplicação aqui na mão, acho que vocês já conseguiram perceber que a textura dele é diferenciada. Quando eu aplicar aqui na minha boca, vocês vão ver. Ele não é aquele gloss escorre na alma. Quando você vai estar com gloss até aqui no nariz. Não, não é isso. Pode ficar tranquila que a textura dele é bem consistente, é bem diferenciada. E ele não fica aquele gloss melequim. Então a gente vai fazer os testes aqui. E falando em testes, vamos começar então. Então vamos começar as aplicações dos lápis, que vocês vão amar. Vou seguir a ordem aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil pra vocês. Vou começar então com a Soul Mate. O truque aqui, se você quiser aumentar a boca, é você contornar um pouquinho por fora do seu contorninho natural. E olha a diferencinha que já dá, tá vendo? E olha como ele transfere muito rápido. E é o que eu falei pra vocês, você vai construindo a cor. Ele não vai mega pigmentar. E aí você pode buscar um batom parecido com esse tom. Ou você pode preencher e usar. E ele desliza, gente. É muito fácil, olha. E só o tom dele já é muito lindo. E eu vou esperar ele secar aqui um pouquinho. Aí eu mostro pra vocês, eu faço o teste de transferência. E olha só que lindo, você pode usar ele desse jeitinho. É o único com cintilância. E aí você pode, por exemplo, vir com um gloss por cima, se você quiser também. E eu já queria te mostrar, olha só como ele preenche muito bem. Ele já secou aqui, observa, tá vendo que já tá até um pouquinho menos cintilante. E olha só, aqui tem um papelzinho. Mínimo. Quase nada. Na verdade, eu acho que mais aqui na parte interna da minha boca que pegou. E eu vou até aplicar um gloss aqui, só antes da gente ir pro próximo, pra vocês verem. Eu apliquei o must have. Olha o aplicador dele, gente, que é maravilhoso. Olha como ele não é pegajoso. Vou fazer aquele movimentinho assim com a boca, ó. A textura dele é muito consistente, é muito boa. Vou aplicar o Baby Lips aqui pra vocês verem. E esse aqui é o Baby Lips. Eu já achei que ele é menos escorregadinho que o anterior. Inclusive, eu preferi a cor do primeiro, porque eu achei que esse aqui, com um tom mais frio, eu achei que ele me deu uma acinzentada. Eu já não gostei muito pra mim. Eu gosto, acho que mais de tons puxados pro Malva ou rosinha. Acho que a gente vai gostar mais do próximo. Aqui eu vou testar por cima a cor News Me. E é bom que eu já tô fazendo várias combinações pra vocês aqui. Inclusive, vocês podem brincar à vontade com todas essas cores. E mesclar com todas essas outras aqui. Vamos terminar os lápis, depois a gente vai pro gosto. Inclusive, a gente até pode testar passar um cintilante em cima dessa cor opaca. E sem sombra de dúvidas, eu amei essa cor aqui, é a Good Times. Olha que lindo. Maravilhosa. Vamos aplicar, então, o glossinho dela por cima. A cor Berry. Vamos ver como que funciona esse Berry, que já adiciona a cor um pouquinho por cima. Porque só no centrinho. Inclusive, olha essa ideia. Vocês podem precisar saber o quê? Faz o lápis esfumado na bordinha e só aplica o gloss. Vai ficar show. Olha que lindo que ficou. E aqui a gente já testou e já viu o funcionamento do lápis. Ele como fica esfumado, com o gloss por cima, sozinho, transferência. A gente viu que funcionou muito bem. Agora vamos testar, então, o gloss sozinho. Vou começar, então, na mesma sequência que eu falei pra vocês. Olha, ele já tem fundo, tá vendo? A aplicadora é muito fácil de aplicar, olha. E aí, o que vocês acharam dessa cor? Achei ela bem diferente. Bem apagadinha na boca, pra você dar um destaque, por exemplo, numa maquiagem super nos seus olhos. Eu usaria essa cor pra isso. Achei que esse batom já tem um pouquinho mais de grudinho do que os outros. Quando eu falo grudinho, é isso aqui, ó. Mas a textura dele também é muito boa, muito confortável na boca. Vou testar colocando must have por cima, pra ver como que ele funciona. Se dá pra gente misturar. Eu acho que eu usaria esse batom com o lápis por baixo, mesmo que ele tenha fundo. Porque eu achei que ele dá uma falhada. Ele preenche, mas ao mesmo tempo não preenche tudo. Não sei, achei meio estranho. Com outro por cima... Não sei, não gostei. Eu acho que eu prefiro preencher primeiro minha boca. E depois eu viria com o Yes I Do por cima. Agora eu estou com must have. E olha que lindo que ele fica. Ele preenche muito bem. Não deixou nenhum espacinho. Gostei. Olha só como ele é muito menos grudentinho do que o Yes I Do. Gostei muito. E ele preenche bem, tá vendo? Porque ele não adiciona cor. Por exemplo, o Yes I Do, como ele adicionou cor, ele não preencheu muito bem tudo. Eu não sei se eu gostei muito do Yes I Do. E como ele não adiciona cor ao fundinho bem levinho, rosinha, fica natural, fica bonito. E o Yes I Do, eu já achei que ele tem a textura diferente. Já achei que ele tem a textura menos consistente do que esse aqui. Vou filmar o Barry pra vocês verem a corzinha rosinha dele. Olha que lindo. É um pink, na verdade. E olha que pink lindo. Eu adorei. Achei muito lindo. E aí, se você quiser só aplicar um pouquinho e espalhar nele, dá esse efeito tint. Super funciona. Achei lindo. Vou tirar aqui, só pra entender se esse efeito tint ele continua na boca depois. A cor Lust já deixa esse efeito perolado, tá vendo? Meio fruta cor. Bem bonito. Acho que ele vai ficar bem bonito se você aplicar, por exemplo, só no centrinho aqui, assim, sabe? De algum batom que você aplicou o batom mate. Ou você quer dar algum efeito na boca. Eu acho que ele fica bem bonito. E ele vai adicionar esse efeito perolado, tá vendo? Então ele vai adicionar como se fosse um branquinho bem cintilante. Mas um branquinho bem de leve. E por último, a cor Nude Me. E olha a cor Nude Me, que coisa mais linda. Maravilhosa. E a durabilidade do lápis, ela é maior do que a do gloss. O gloss você vai precisar retocar mais vezes. Posso contar pra vocês que ele durou na minha boca 4 horas, intacto, bonitinho. E eu testei ele sozinho na boca, tá bom? Então eu não apliquei um batom por cima. E a durabilidade dele com o batom aplicado por cima é maior. Com relação ao preço, eu fui comparar as tecnologias dos produtos. E a tecnologia que eu achei que mais se assemelhou aqui foram de dois produtos. Bom, vamos lá. Esse aqui que é o da Rihanna, que é um gloss maravilhoso. E o BT Plump da Bruna Tavares. Lembrando que o gloss da Mari não aumenta a boca, tá bom? O que eu tô falando aqui é tecnologia e textura. Se a gente falar sobre preços, por exemplo, esse aqui da Rihanna custa R$119. O da Bruna geralmente custa R$36, no máximo R$40. E o da Mari, cada um sai R$39, então eu acho que tá um preço justo pro que ele entrega, a tecnologia que ele entrega e como ele fica na boca. Eu gostei bastante. Só relembrando vocês que a textura do Yezaidu foi a que eu achei que foi a mais diferente de todas aqui, tá? Não tão consistente. Achei, inclusive, que o batom até dá uma manchada, ele não fica preenchido por inteiro. Ou seja, seria um preço justo e, inclusive, ele conseguiu chegar, por exemplo, numa tecnologia de R$119 e agora aqui ele tá R$39. Então eu acho que seria um bom investimento. Já o lápis de boca, eu vi que ele tá cada um R$34, achei um preço justo, bom. E comparei com outros também, ele tá com valor intermediário. Espero ter ajudado vocês a conhecerem bem os produtos, as cores, aplicações, dicas, efeitos, tudo isso. E o meu top 3 aqui do vídeo, eu vou contar pra vocês, que foi o lápis Good Times, a cor Berry e a cor Must Have. E vocês, gostaram mais do quê? Me conta aqui nos comentários se vocês já compraram alguns dos produtos ou qual foi o favorito de vocês. E você já sabe, né? Já deixa sua joinha do amor, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, já ativa as notificações pra você não perder nadinha e me acompanha também lá no Instagram. Beijos!